Arqueiro Áudio apresenta Morte no Internato, de Lucinda Riley, traduzido por Simone Reisner, narrado por Zezza Mota. Este romance é dedicado a todos aqueles que sonham. Nunca desistam. Lucinda não desistiu. Família de Lucinda Riley Prólogo Escola St. Stephen, janeiro de 2005 Enquanto a figura subia as escadas que levavam ao corredor dos estudantes dos últimos anos da escola, um labirinto de cômodos quase tão pequenos quanto caixas de sapatos, um para cada menino, Os únicos sons que se ouviam eram os ruídos e os solavancos vindos dos obsoletos aquecedores, ineficientes sentinelas de ferro fundido que por 50 anos lutavam para trazer um calor reconfortante à Fleet House e aos garotos que ali moravam. Um dos oito alojamentos que compunham a escola St. Stephen, a Fleet House recebera o nome do diretor da época em que fora construída. Havia 150 anos. Chamado de pulgueiro por seus habitantes, o feio edifício vitoriano de tijolos vermelhos fora convertido em uma acomodação estudantil logo após a guerra. A Fleet House foi também o último edifício a se beneficiar de reformas bastante necessárias. Em seis meses, corredores, escadas, dormitórios e salas comuns foram despidos do linoleo preto em péssimo estado que cobria os pisos. As paredes amareladas foram renovadas e receberam novo papel em tom creme. E os arcaicos banheiros ganharam acessórios de aço inoxidável e reluzentes azulejos brancos. Tudo isso com o objetivo de apaziguar os meticulosos pais, que insistiam que seus filhos vivessem e aprendessem com conforto semelhante ao de um hotel, não de uma choupana. Do lado de fora do quarto sete, a figura parou por um momento e ficou ouvindo. Como era a sexta-feira, os oito rapazes daquele andar já deviam ter ido até o pub do Centro Comercial de Foltesham, mas era bom se certificar. Como não escutou nenhum barulho, a figura girou a maçaneta e entrou. Logo que fechou a porta com cuidado e acendeu a luz, a figura percebeu o cheiro arraigado e rançoso da adolescência. Uma mistura de meias sujas, suor e hormônios em ebulição que costumava permear todos os cantos e fendas da flithouse. A figura estremeceu. O cheiro desencadeava memórias dolorosas. Quase tropeçou em uma pilha de cuecas jogadas no chão. Em seguida, pegou os dois comprimidos brancos que eram deixados na mesa de cabeceira do rapaz todas as noites e os substituiu por outros idênticos. Então, a figura se virou, apagou a luz e saiu do cômodo. Na escadaria perto dali, um pequeno vulto de pijamas sentiu seu corpo congelar quando ouviu o passo se aproximando. Em pânico, ele se enfiou no vão sob as escadas no patamar abaixo, fundindo-se com as sombras. Se fosse pego às dez horas fora da cama, poderia sofrer uma punição e ele não aguentaria mais uma, ainda mais naquela noite. Rígido na escuridão, com o coração martelando, ele manteve os olhos bem fechados, como se isso pudesse ajudar de alguma forma. Ficou-o escutando, sem fôlego, enquanto os passos subiam às escadas centímetros acima de sua cabeça. Então, misericordiosamente, foram para longe. Tremendo de alívio, ele rastejou para fora do esconderijo e disparou pelo corredor até chegar a seu quarto. Subiu na cama, deu uma olhada em seu despertador e, calculando que teria uma hora inteira antes que pudesse se permitir adentrar o santuário do sono, puxou os cobertores sobre a cabeça e, enfim, deixou as lágrimas rolarem. Cerca de uma hora depois, Charlie Cavendish entrou no quarto sete e se jogou na cama. Tinha dezoito anos e, em plena sexta-feira, às onze horas da noite, estava trancado como uma criança naquela sucata que mais parecia um enfileirado de gaiolas para coelhos. E ainda teria que acordar cedo para ir à maldita capela às sete na manhã seguinte. Faltara duas vezes naquele semestre e não podia se dar ao luxo de fazer isso novamente. Já fora levado para a sala de Jones por causa daquele problema idiota com Miller. Jones o havia ameaçado de expulsão se ele não mudasse o comportamento. Assim, Charlie tentou se manter longe de problemas. Seu pai deixara bem claro que não financiaria seu ano sabático sem um boletim decente com notas máximas e um relatório escolar que o deixasse orgulhoso. Mas tudo se encaminhava para um verdadeiro desastre. De qualquer maneira, o pai não aprovava aquela história de tirar um ano sabático. O hedonismo era algo detestável para ele. E a ideia do filho vagando por alguma praia tailandesa, provavelmente drogado, não fazia parte de seus planos. Ainda mais se fosse à custa do seu dinheiro. Eles haviam tido uma discussão acalorada sobre o futuro de Charlie pouco antes do início do semestre. O pai, William Cavendish, era um advogado de alto nível em Londres e sempre presumira que Charlie seguiria seus passos. Durante a infância, o filho nunca pensara muito sobre isso. Entretanto, à medida que chegava ao fim da adolescência, começou a perceber o que era esperado dele, aparentemente sem levar em conta seus desejos. Charlie era do tipo aventureiro. Gostava de adrenalina. Era assim que ele se via. Queria viver no limite. A ideia de uma vida presa ao ambiente hierárquico e pedante da honorável sociedade do Templo Interior, uma associação profissional para advogados e juízes, revirava seu estômago. Além disso, o conceito que seu pai tinha de ser bem-sucedido era algo completamente ultrapassado. As coisas tinham mudado. As pessoas podiam fazer o que quisessem. Todo aquele papo de respeitabilidade pertencia à geração mais velha. Charlie queria ser DJ e ver mulheres lindas e seminuas rebolando nas pistas de dança de Ibiza. Sim, e isso era bem mais parecido com seu estilo. Além disso, um DJ poderia ganhar rios de dinheiro. Não que o dinheiro algum dia pudesse se tornar um problema. A menos que seu tio solteiro de 57 anos, de repente, decidisse começar a ter filhos. Charlie herdaria a propriedade da família com milhares de hectares de terras agrícolas. Ele tinha planos para isso também. Tudo o que precisaria fazer era vender alguns hectares com permissão de construção para uma incorporadora imobiliária. E, então, teria nas mãos uma monstruosa fortuna. Não, seus problemas não eram as finanças futuras. Era o fato de que seu pai era sovina e tinha o controle de suas despesas agora. Ele era jovem. Queria se divertir. Perdido em pensamentos, Charlie pegou os dois comprimidos que tomava todas as noites desde os cinco anos, assim como o copo d'água deixado pela governanta. Colocando os comprimidos sobre a língua, tomou um gole generoso para engolí-los antes de pousar o copo na mesa de cabeceira. Por um minuto, nada aconteceu. E Charlie, suspirando, continuou a ruminar sobre a injustiça de sua situação. Mas, então, quase imperceptivelmente, ele sentiu seu corpo começar a tremer. Mas que diabos! O tremor se intensificou, tornando-se incontrolável. E, de repente, Charlie sentiu a garganta se fechar. Em pânico, ofegante, sem compreender o que estava acontecendo, conseguiu cambalear pelo curto espaço até a porta. Agarrou a maçaneta, mas, em um terror crescente, atrapalhou-se e, incapaz de girá-la, caiu no chão, semiconsciente, com a mão no pescoço e espumando pela boca. As toxinas letais percorriam seu corpo. Privados de oxigênio, seus órgãos vitais gradualmente pararam de funcionar. Então, suas entranhas relaxaram e, pouco a pouco, o jovem, que um dia se chamara Charlie Cavendish, deixou de existir. Obrigado. 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 Obrigado.